Precisa de alguém? Pode ser. Tem minhas ferramentas. Bem, é o emprego do sindicato. Então, posso ir falar com o pessoal do escritório? Hein? Hein? Ei, não temos dormitório aqui, por isso, trato de arranjar um lugar para dormir hoje à noite. Eu quero saber, é quando é que sai a grana? Quinta-feira. Você tem lugar para ficar? Justice Ville fica na Rua 4, tem comida quente e chuveiros. Se quiser que eu mostre, eu vou para lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.